Fala, galera! Tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje são 10 dicas pra você agilizar o seu tempo de atendimento na maquiagem. Vocês já me pediram muito esse tipo de vídeo e hoje eu fiz um roteirinho, organizei. Todas as dicas que foram muito boas pra mim me ajudaram bastante a agilizar o meu atendimento e eu espero que ajudem vocês também. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra gente bater 25k antes do ano acabar. Me siga nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês. Inclusive, já temos duas makes de Halloween lá, então vão lá conferir. E deixa bastante like. Agora sim, bora começar o vídeo. Bom, quando eu comecei a maquiar, há lá 6 anos atrás, eu levava uma média de 1 hora e meia, 1 hora e 20 minutos, às vezes 1 hora e 40, pra finalizar uma maquiagem. O que é super normal, pra quem tá começando é assim mesmo. A gente não tem prática, tanto na maquiagem em si, quanto nas dicas que eu vou dar aqui pra vocês. A gente vai pegando a prática, vai pegando o jeito da coisa ao longo do tempo. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Então, no começo, gente, não se cobrem tanto, tá? Primeira dica que é voltada pro atendimento a domicílio, que eu sei que muitas maquiadoras fazem, é chegar de 10 a 15 minutos de preferência com antecedência no local. Não sair da sua casa, tá? Chegar no local de 10 a 15 minutos com antecedência, porque na hora que você chegar, você vai cumprimentar a sua cliente, você vai conversar com ela, vai te apresentar o local, você vai até o local que você vai maquiar, vai organizar as suas coisas, você vai se acomodar. Então, você não vai chegar logo correndo maquiar, né? Até porque que falta de educação. Então, tenha um tempinho ali extra pra você fazer tudo com mais calma, você apresentar mais essa calma e essa clareza também pra sua cliente e não te atrasar depois dos atendimentos, você chega e deixa tudo preparado. Se você for fazer atendimento a domicílio, já peça pra sua cliente lá no WhatsApp, deixar um lugarzinho reservado pra você com uma cadeira, uma poltrona, enfim, um lugar que seja iluminado, com ventilação e que seja confortável também, tanto pra cliente quanto pra você tá maquiando. E também que tenha alguma mesinha, alguma coisa que você possa colocar o seu material ali e arrumar. Assim, na hora que você chegar lá, você já vai direto pra esse local e só organiza as coisas, não tem aquele processo de ficar, ah, e agora? Pronto, pra que lado que eu vou, sabe? E pra nossa terceira dica é pedir pra cliente enviar referências pra vocês da maquiagem que ela quer. Então, que estilo de maquiagem ela gosta, a cor de maquiagem que ela quer, se ela quer uma maquiagem mais neutra, uma maquiagem mais marcante, se ela quer com delineado, se ela quer de 100. Assim, na hora que você for atender ela, você já vai com uma ideia meio formada do que você vai fazer. Se você for atender uma ou duas clientes nesse local, né, com atendimento a domicílio, você já perguntando também pra ela antes qual maquiagem ela vai querer fazer, te poupa a levar muitos produtos. Então, às vezes ela quer uma maquiagem neutra, então você não precisa levar uma paleta toda coloridona. Você leva menos produtos e também levando menos produtos, você se atrapalha menos ali na hora de fazer a maquiagem. Agora, se você for atender muita gente, sei lá, você vai atender umas 10 clientes nesse dia, aí às vezes fica um pouquinho complicado você perguntar pra cada um o que cada uma vai fazer. Só que tem como você ter uma noção. Então, você vê, você vai atender clientes mais de pele madura, mais de pele jovem, o evento durante o dia, durante a noite. Claro que não tem como você ter uma certeza, mas mais ou menos você sabe pra que rumo ir e quais produtos em maior quantidade, né, você vai ter que levar. E pra nossa quarta dica, é você conversar com a cliente sobre a proposta da maquiagem, tudo que ela vai querer fazer, enquanto você tá fazendo a preparação da pele dela. Então, enquanto você tá fazendo a limpeza, a hidratação, você já vai perguntando, e aí, o que você pensou em fazer? Você pensou em fazer uma coisa mais neutra? Você gosta como de maquiagem? Você gosta de uma maquiagem mais forte? Mais básica? Você tá acostumada a se maquiar? É uma coisa que eu sempre pergunto, porque às vezes a cliente não tá acostumada a se maquiar, mas quer fazer um olho preto. Ela vai se estranhar. Então, eu vou guiando também a cliente, né, nessa conversa, vou perguntando a cor do vestido, os acessórios que ela vai usar, né, se ela quer uma sombra com brilho, uma sombra mais opaca, se ela quer cor, se ela quer mais neutra. A gente vai conversando durante toda essa pré-maquiagem, assim a gente não fica parada, gente. No começo dos meus atendimentos, eu fazia muito isso. A cliente sentava e eu ficava parada olhando pra ela e tendo essa conversa, sendo que eu poderia estar fazendo outras coisas enquanto eu tinha essa conversa. Isso agiliza muito o atendimento. E antes de ir pra próxima dica, eu quero apresentar pra vocês um curso de maquiagem online pra você que é apaixonada por maquiagem e quer aprender a se maquiar de uma vez por todas, ou você que já é profissional na área, mas quer se especializar, aprender mais técnicas, eu vou deixar o link do curso na descrição e fixado nos comentários. Nesse curso, vocês vão encontrar mais de 15 videoaulas com todo o passo a passo da maquiagem, desde a preparação da pele até a finalização, tem a selagem da pele, aplicação de base. São três técnicas de óleos também pra vocês aprenderem a esfumar e se aperfeiçoar mais e também aprender do zero como fazer aquele esfumado perfeito, aquele degradê maravilhoso. Além disso, vocês ganham o certificado de conclusão. Tem sete dias de garantia e suporte 24 horas pela plataforma do curso. Então, acesse o link e já garanta o seu curso que eu tenho certeza que vocês vão amar. Quinta dica, pincéis sempre limpos e higienizados. Esponjinhas também. De preferência, se você conseguir ter um pincel pra cada cliente, né? Então, um pincel, sei lá, você vai atender 10 clientes. Então, você tem 10 pincéis de blush. Sabe, tipo assim? Eu sei que às vezes parece meio absurdo, mas quanto mais pincéis você tiver, mais vai te agilizar o tempo pra você não ter que parar o atendimento pra ficar higienizando. Então, eu tenho bastante pincel justamente por isso. Eu deixo todos lavadinhos e aí, sempre que eu posso, eu vou usando um pra cada cliente. Se eu vejo que não vai dar, eu tento usar o máximo que eu consigo e aí, depois, um ou outro, eu acabo higienizando. Com as esponjas, a mesma coisa. O ideal é você ter uma esponja pra cada cliente. Até por questão de biossegurança, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai usar uma esponja pra vários clientes. Em nome de Jesus! E as clientes reparam, tá? Que eu já tive cliente que falou pra mim, nossa, eu percebi que você usa uma esponjinha pra cada cliente. Tem maquiadora que usa uma pra todo mundo. Então, elas reparam, sim, é algo muito chato, anti-higiênico. Se você não tiver todas essas esponjas, você vai ter que parar ali o atendimento entre uma e outra e ir em algum local, algum banheiro, alguma coisa, pra você tá higienizando e lavando essa esponjinha. Mas você vai perder tempo. Então, mais esponjas e mais pincéis vão te ajudar bastante a agilizar o seu atendimento. Sexta dica que eu demorei, mas eu consegui, é deixar a bancada sempre organizada. Porque tudo que tá organizado no lugar, fica mais fácil de você visualizar, você pega e coloca no lugar. Às vezes, na correria, eu sei que é difícil. A gente pega o produto e joga. Pega o produto e joga. Na hora que você olha pra bancada, aquilo ali tá uma zona, você não sabe mais pra onde que você vai. Às vezes o negócio tá na sua frente, você não tá enxergando. Isso acontecia muito comigo. Mas tenta manter sempre bem limpinha, organizada e coloque em cima da bancada apenas o necessário. Como eu faço atendimento no estúdio, né? Em cima da bancada, eu deixo o necessário. Os produtos de pré-make são exatamente os produtos que eu uso. Os que eu uso mais em automaquiagem ou uso eventualmente, eu guardo na gaveta. Porque estão ali realmente só o que eu vou usar. Então, é mais fácil de eu pegar. Eu não fico procurando o produto. Sabe? Batom, a mesma coisa. Sempre coloco os que eu já tô acostumada. Eu geralmente já coloco por cor também, porque na hora que eu vou pegar também fica mais fácil. E as bases, a mesma coisa por cor, as que eu já estou acostumada. E vamos pra sétima dica. Gente, tentem seguir um passo a passo. O nosso cérebro é acostumado com aquilo que a gente faz sempre. Então, se você sempre tá seguindo passo a passo, sempre tá fazendo aquilo, você não vai ter que pensar muito pra fazer. Você já tá acostumada com aquele processo. Então, não fique inventando moda na hora de atender cliente. Ai, eu quero testar um produto. Até porque vocês nem devem fazer isso, né? Testar produto em cliente. Mas, ai, eu quero usar pra parecer pra cliente que você tem muito produto. Sabe? Tipo assim. Não. Vai no que funciona. Vai no que você já testou. Vai no que você sabe que dá certo. E segue aquele passo a passo. Faz a pré-maquiagem. Você tá acostumado a fazer o olho primeiro? Faz o olho. Tá acostumado a fazer a pele primeiro? Faz a pele. Depois da pele você faz o quê? Eu faço sobrancelha. Então, vai sempre seguindo esse passo a passo porque o seu cérebro, ele liga no automático e você só vai. As coisas fluem com mais facilidade, sabe? E essa questão dos produtos também. Não fique inventando muita moda, não. Vai no que funciona e já era. Claro que cada cliente vai pedir um tipo de preparação de pele, né? Óbvio, uma pele madura, uma pele ressecada, uma pele oleosa. Mas não vai mudar muita coisa, tá? Depois eu posso até fazer um outro vídeo sobre isso. Mas, passo a passo. Beleza? A oitava dica, use produtos multifuncionais. Isso ajuda de um tanto, gente, que vocês não têm nem ideia. Então, paletas de contorno que tenha todos os contornos que você precisa pra pele morena, clara e negra. Paletas de blush que tem uma variedade legal de iluminador. Paletas de sombras que sejam coringas. Então, em que uma paleta só você consiga fazer várias maquiagens. Mais neutras, mais marcantes, cintilantes, opacas. Porque assim você também não perde muito tempo de ficar escolhendo as paletas ali, né? Na hora do atendimento. E também você consegue visualizar melhor a construção da maquiagem. Então, com uma paleta coringa, que as sombras combinem entre si, automaticamente você já consegue ver as sombras que se combinam. E você não fica com aqueles picadinhos de paleta, sabe? Se você for fazer atendimento externo, né? A domicílio. Tenta levar o mínimo possível, gente. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo à parte também de atendimento externo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal de eu arrumando a minha maleta pra fazer um atendimento assim. E eu falo um pouquinho sobre isso pra vocês. Eu vou até deixar aqui na descrição o link pra vocês verem. Mas não compensa, às vezes, você for fazer atendimento externo, levar uma paleta só porque tem uma única cor ali que você gosta muito. Então, você vai ocupar espaço. E aquilo que eu falei, quanto mais produto, mais você se perde. E mais demora o atendimento. Dica número 9. Enquanto o meu cílios postiço está secando, então eu tô quase finalizando ali a maquiagem da cliente, medi os cílios, cortei e passei a colinha. A gente tem que esperar essa colinha secar um pouquinho. Enquanto ela vai secando, eu já vou conversando com a cliente sobre a proposta do batom. Então, eu vou perguntando a ela. E aí, você pensou do batom? Aí a pessoa, às vezes, fica meio em dúvida. Você fala, você gosta de batom mais escuro, mais claro. Você pensou em alguma coisa mais puxada pro vermelho, pro vinho. E eu sempre vou tentando auxiliar a minha cliente na escolha certa. Antigamente, o que eu fazia? Eu pegava todos os meus batons e dava na mão da cliente pra ela poder escolher. Nisso, gente, sério. Eu ficava coisa de 5, 10 minutos ali só pra ela tentar escolher todos aqueles batons. E, às vezes, ela escolhia um que nem combinava com a maquiagem. Não favorecia o tipo de pele dela, né? O tom de pele dela. Então, hoje em dia, eu tento ir buscando as informações de como ela gosta, mais ou menos como ela pensou. E também vou, mais ou menos, falando a minha opinião do que vai ficando legal. No final, eu mostro de 2 a 3, no máximo. Geralmente, eu mostro duas opções de batom pra ela e vejo qual que ela mais gosta. É rápido. Quanto mais opções você mostrar pra ela, mais confusa ela vai ficar. Então, eu mostro só 2, 3, no máximo. E, ainda assim, quando ela vai muito certeira, Ah, eu quero um nude rosado. Eu nem mostro. Eu pego o batom nude rosado que eu tenho e aplico. E, pra ser sincera, eu nunca tive problema, depois que eu comecei a fazer isso, com a cliente querer trocar o batom. Enquanto antes, quando eu mostrava um monte de opção pra ela e ela escolhia sem a minha ajuda, muitas vezes a cliente não gostava da cor do batom e aí eu tinha que tirar. E aí, me atrasava mais ainda no atendimento. Então, enquanto o cílio está secando, eu vou tendo essa conversa rapidinha com ela com o batom. Já vou mostrando. E aí, depois, enquanto o cílio seca, eu vou fazendo a aplicação do batom. Contorno da boca, cílio secou, pego e colo. Então, eu não fico esperando o cílio secar ali sem fazer nada. Eu já vou fazendo outras coisas. Dica número 10. Deixe pra fazer a finalização e o acabamento da maquiagem realmente por último. Porque, às vezes, a gente tá ali fazendo esfumado e a gente fica muito preocupada se tá perfeito, se não tá. Esfuma, 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 esfuma. Às vezes, o delineado sai um pouquinho torto. Só que, às vezes, são coisas, gente, que o delineado é muito torto. Às vezes, você vai colar os cílios postos por cima. A base dos cílios vai ficar exatamente na onde você acha que ficou torto. E você tentou arrumar à toa. Então, faça toda a maquiagem. Não se preocupe muito com esses detalhes. No final, você vai fazer toda essa questão do acabamento. É muito mais rápido. Então, depois que eu acabo a maquiagem, eu dou uma visão geral e vejo se tem que esfumar mais em algum lugar. Se alguma coisa ficou marcadinha. O batom, o delineado. Porque aí é coisa mais rápida. Porque a gente já finalizou. A gente já tem uma visão geral de como ficou. E agora, algumas diquinhas extras pra vocês. Então, pratique, gente. A prática leva à perfeição. Não é de uma hora pra outra que você vai começar a fazer um atendimento rápido. Hoje em dia... Eu nem falei isso ainda, mas muita gente me pergunta. Hoje em dia, os meus atendimentos, eles ficam em torno de 30 a 45 minutos. E eu consigo ver bem essa base. Porque quando eu gravo os maquiando clientes, dá pra ver certinho. Então, 36 minutos, 40 minutos, 43 minutos. Sempre fica mais ou menos nessa faixa. E o estilo de maquiagem, claro que vai depender também da proposta. Mas é sempre mais ou menos a mesma. Se é uma make mais basiquinha ali, uns 30 minutos. Se é um pouquinho mais elaborada, 45 minutos. Então, pratique, pegue modelos. Quando você for maquiar modelo, cronometra o tempo que você quer. Mas sempre vai de pouco. Se você maquia em duas horas, não tenta fazer em meia hora. Tenta diminuir pra tipo uma hora e 45 minutos. Vai diminuindo aos poucos. Vai treinando. Vê o que que tá acontecendo pra você tá demorando muito pra atender. E não se preocupa, gente. Todo mundo tem uma evolução. Não é nada absurdo. Claro que é mais confortável pra cliente quando você maquia mais rápido. E pra você também, porque você consegue maquiar mais clientes. Mas tudo é um processo. Outra diquinha. Ative a sua criatividade. Por quê? Às vezes tem clientes que não vão chegar com referência pra você. Ela vai chegar e vai falar assim. Faça o que você quiser. Confio em você. E aí você vai fazer o quê? Você vai ativar todas essas dicas que eu te falei. Perguntar sobre o vestido. Sobre o gosto pessoal dela. Sobre o estilo do batom. E ter na sua cabeça mais ou menos um molde de maquiagem. Que vá ficar legal e vá valorizar o formato de rosto dela. O formato de olho dela. Então como que você vai ativar essa sua criatividade? Estudando. Pesquisando. Busque referências de maquiagem. Treine você. Treine modelos. Pra você ir colocando isso na sua cabeça. E ali na hora do atendimento ficar perdida. Tipo, ai que maquiagem que eu vou fazer. Por último, eram 10 dicas e já temos 3 dicas extras aqui. Tente conversar o mínimo possível nos seus atendimentos, gente. Às vezes a gente empolga. Eu falo demais. Às vezes tem cliente que fala também. Aí você já viu como é que fica. Mas quanto menos você conversa, mais você se concentra. Às vezes você perde muita atenção ali numa conversa. Já aconteceu várias vezes comigo. De eu estar tão ali envolvida na conversa. Que às vezes eu parava pra pensar e falava. Vem agora. O que eu vou fazer mesmo? Aí eu ficava fazendo um negócio ali que nem era pra eu estar fazendo mais. Mas era só pra eu lembrar o que eu ia fazer depois. Então tenta conversar o mínimo possível. Claro. Seja educada, né? Simpática. Mas não fica conversando muito pra não te atrasar o atendimento. Bom, gente. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dessas 10 dicas e algumas dicas extras aí. Vocês me pediram bastante esse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado. Se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Se tiverem sugestão também de outro tipo de vídeo. Dicas pra atendimento externo. Alguma coisa assim. Também deixa aqui nos comentários que eu trago o vídeo pra vocês. Se inscreva no canal. Deixa o like. Me siga nas minhas redes sociais. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.